Oiê! Hoje eu estou aqui na Garimpo. Vim ver as peças da mesa que a gente vai montar para a decoração do aniversário da Alice. Trouxe aqui nessa caixinha as forminhas e a gente vai ver as disposições nos pratos, montagem de mesa, etc. Olha essa loja! Eu amo vir aqui, todo mundo que me segue sabe disso. Aqui tem sempre uma mesa diferente montada, cada mês uma decoração diferente, muito fofa. E aqui ó, muitas peças para decorar. Olha, nessa primeira parte aqui tem os clássicos né, preto, creme, chumbo. Aqui tem uma simulação, os pastéis e verde. Aqui tem os rosas e lilás, carrossel, bonequinha, anos, sei lá, 40. Desse lado de cá, os vermelhos que eu usei no dia dos namorados lá em casa, ficou lindo. Amarelos, já lá tem os brancos, toda a loja branca. E aqui tem os super clássicos e chiques com cristal, vaso de porcelana. E aqui tem a parte de prata. E aqui também, cristal, prata, vidro e suqueiras. Do lado de cá, os azuis. Legal né? Acabei de chegar e olha aqui a simulação. Passei as medidas para a Rebeca. Essa mesa dela tem quase a mesma medida da minha. Então já ficou fácil para tentar ajustar. A gente está simulando aqui com as forminhas. Ó, Rebeca. Aqui tem as caixinhas que eu trouxe. E as frutinhas que eu tenho. E vou começar a montar aqui com essas peças. Essas peças elas já tinham montado tudo antes de eu chegar. Porque elas já tinham as medidas da mesa. A gente já tinha combinado, marcado horário. Então, agora a gente vai adaptar com o que eu tenho. Para ver se fica legal. Eu já fiz na montanha. Eu sou muito perfeccionista. É, aí quer fazer tudo direitinho. Aqui a gente dá um tempo que fica. Como já tem bastante cor na papelaria. Dá para colocar ali e dar um destaque. Um cachotinho de papel. Umas frutinhas de brinquedo das filhas. E olha que graça. Aqui a gente vai colocar os nossos docinhos. Da Lea Juli. Docinhos, docinhos. Também a gente coloca um cupcake personalizado com docinho. O bolo. Os arranjos de frutas. Da Michelle. E aqui, espere a mesma coisa que vai ter do lado direito. Hum, gostei. Ah, frutas. Uma massa verde, né? Alguma coisinha assim. Uma massa verde e outro limão ciliano. Tudo para dar cor. Aproveitar. Aí você vai ser legal porque ela é colorida. Ela é meio divertida. Ela mexe, sabe? Aham. Você pode fazer de diversas formas. Pode colocar as lembrancinhas, docinhos. No chão ou em cima da mesa. É bem interessante. Pode colocar os saquinhos das lembrancinhas, né? Pode ser. As sacolinhas. É. Bonito. E dá uma cor mesmo, né? Dá uma cor e pode colocar aqui, ao invés das sacolinhas, colocar frutas mesmo. Sabe? Frutas inteiras. Uhum. Quero aparecer realmente uma quitandinha. O próprio abacaxi, de verdade. Ah, legal. Frutas de banana. Acho que as frutas são mais, talvez um pouco mais finjas. A gente estava falando aqui de usar uma caixinha dessa para colocar as garrafinhas com prato suco, né? Com um canudinho colorido. E eu não vou sair. Na verdade eu achei que a nossa tá doida. Várias ideias. Vão testando. É um barco suco, de quesas correntinhas. Só que é. Tá trumpleteado. É um barco suco. Hervo, ó. Pensa parte daqui, tá? Dá banano. Sim, dá brincando. Com as recreço vizinhas assim. A gente vai colocar um galerdinho. Vou levar a croquete também. O que a gente pode colocar aqui no meio, ali, na de vidro? Ali na de vidro eu acho legal a gente colocar as mini maçãs, aí os brownies, os pães de mel, a gente põe naquela outra transparente ali da lateral. E nas folhas eu vou pensar em alguma coisa ainda diferente. E nos amarelinhos a gente pode pôr os brigadeiros de chuchu. Legal, vai ficar lindo. Oi, o grande dia tá chegando, a festa já é amanhã, hoje é sexta-feira, e eu vou lá na Garimpo mais tarde buscar as coisas. Como eu encomendei as comidas e só ontem eu tive uma estimativa do que vai ser, eu mandei as fotos hoje pra Rebeca, e aí ela já montou pra mim uma mesa auxiliar, só pra eu deixar todo o buffet servido, assim. E aí eu vou passar lá mais tarde pra pegar. Chegamos na Garimpo! Ela tá bem me dando uma carona! Você me pega justo nas horas mais impróprias. Tipo, vamos lá, vamos lá, vamos lá, olha! Essa daqui vai ser minha mesa de salgados! E os de doces eu acho que já estão embalados lá dentro. Ficou bem diferente da última vez que eu vim aqui, né? Fiquei loira, cortei o cabelo, mas hoje é dia de pegar as peças. E ó, tem uma janelinha ali que é onde você faz uma chateadinha. E agora eu vou separar. Eu falei da garra, viu? Não, mas o dela agora é feliz. Não, tô falando da... Mas essa é a primeira? E essa é a nossa favorita. Além de vim buscar as peças alugadas que estão na caixa, embaladas aqui, eu vim buscar hoje os arranjos que a Michelle fez pra mim. A mãe dela tem um box lá no Ceasa, um box de flores de corte. E ela faz arranjos, arranjos de casamento, arranjos pra festas. Ó, ficou muito lindo. Depois eu vou mostrar na foto, na festa. O outro de vermelho de trama, de vidro, o outro de três andares e a do verde, tá bom? Não, já vou pegar. A gente está agarrando lá na porta das roupas. Dois esmeros. Vai vendo. Vou, vou mandar. Hora de ir embora. Levar muita coisa pra casa. Hora de descarregar os carros. Gente, tem muita caixa. Acabamos de descarregar o carro. Olha isso. É muita coisa. Olha o carrinho ali. Bebida. Bebida. É um cooler. Muito lindo. Acabou de chegar a Lê da Lê Jolie e aqui a Ara com as comidinhas. A Lê está acabando de montar aqui na mesa. Olha aqui a montagem desse caixote, gente. Gente, onde que está a força mais linda desses doces? Não, vai vendo. Olha essa menina mostrando amor. Eu estou encantada. Olha, esse aqui é o de chuchu, tá? Tá. Não conte pra ninguém. Eu quero ver os meninos comerem sem reclamar. Segunda-feira, dia de devolver tudo no garimpo. Tem algumas caixas aqui. Agora eu tenho que fazer a mágica de colocar o cooler. Que o marido não quer nem devolver, né? Ele falou que ele quer um desses pra ele. E ainda tem aqui mais três caixas. Consegui colocar tudo no patamar. Aqui tem três caixas. Aqui embaixo tem mais duas. Quadro, bicicletinha. E agora toca pra garimpo. Podemos ir. Cheguei. Tudo chegou, são e salvo. Olha a quantidade de coisas. A gente está desembalando pra conferir as peças aqui. E pronto, acabou. E pronto, acabou. Amém.